A gente vai dizer a revinta, queridinho! Olodum é o número, Olodum é o número, Olodum é o número, Olodum, Olodum, truadadadadududum Brasil! Alô rapaziada que gosta de dançar, alô rapaziada que gosta de cantar E a poesia O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construindo A paz dentro dela O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construir A paz dentro dela Alô, galera esperta Galera legal Alô, galera esperta Galera legal Bate na forma da mão e diz Olodum é o número Olodum é o número Olodum, Olodum Olodum é o número Olodum é o número Olodum, Olodum Cadê o momento da corda, Silvio? Como é que é? E o gritinho, como é que é? É o nosso chão, maravilha, arrebenta Alô, rapaziada que gosta de dançar Alô, rapaziada que gosta de cantar Todo mundo, como é que é? Lá 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 Tingu tingu bumbum Lá 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 Tingu tingu bumbum Lá 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 abi belas O amor é lindo Vocês A vida é tão bela Vamos nos construir A paz dentro dela O amor é lindo A vida é tão bela Vamos construir A paz dentro dela Alô galera esperta, galera legal Alô galera esperta, galera legal Bate na palma da mão e diz Ô Lobo, é o número Ô Lobo, é o número Ô Lobo, ô Lobo Tuas batadas do mundo Ô Lobo, é o número Ô Lobo, é o número Ô Lobo, ô Lobo Tuas batadas do mundo Ô Lobo, é o número Ô Lobo, é o número Ô Lobo, ô Lobo Tuas batadas do mundo Ô Lobo, é o número Ô Lobo, é o número De palma!